Bom, vamos ver o que é isso aqui. Guia do mochileiro tech. Selecione o personagem, eu vou trocar. Não, esse aqui também não... Ué, esse aí tá usando a mesma roupa que eu? Não, não quero ele não. Esse aqui eu acho que sim. O guia. Tá bom, acho que eu vou com ele. Mas por que ele tá com a mochila na frente? Não era pra estar nas... Porque eu quis, basicamente. Ué, não queria o guia, paizão. Confia, segue o processo. Tá bom. Primeiro de tudo, que tipo de mochileiro tech você é? Você sabe? Não. Pois bem, vai começar o dia descobrindo com base no seu próprio perfil. Depois disso, vai passar dando uma olhada geral pra entender de uma vez as carreiras do mundo da tecnologia. O que cada uma faz, como elas trabalham juntas, como acrescentam no trabalho uma da outra. Tá legal. Então, um guia completo de como você pode se organizar. Do nível mais básico até o mais avançado. O que é essencial você saber em cada carreira. Dentre muitos outros conteúdos, tudo de graça. Só aproveitar. Vai ficar dando bobeira aí? Vai ficar dando bobeira aí? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo você aí. Você tá pensando em, por acaso, ignorar dessa vez de novo não, né? Tem dois botões pra você selecionar. Um você dá bobeira e o outro você aproveita. Simbora. O episódio especial de One Piece, One Piece Fun Letter, lançou recentemente e então estamos aqui. Estamos aqui pra comentar não apenas o que acontece nesse episódio, mas pra analisar também, tecnicamente, como que ele funciona. Afinal de contas, quais foram as técnicas utilizadas pela diretora Megumi Chitani pra trazer tanto sentimento? Sentimento suficiente pra que as pessoas se comovessem e colocassem esse como o segundo melhor anime da história. Por mais que não seja necessariamente um anime, apenas um episódio especial, One Piece Fun Letter é um marco. Um marco técnico, um marco histórico. E sem sombra de dúvidas, um marco de homenagem. De homenagem não apenas ao One Piece, não apenas a jornada que o Oda construiu com todos esses anos de história, mas uma homenagem aos fãs. É uma carta de fã pra nós, que somos fãs. Pra você que por acaso ainda não assistiu o episódio mais recente de One Piece, eu recomendo que você assista antes da gente comentar aqui nesse vídeo. Afinal de contas, é realmente um episódio muito importante, um episódio muito especial. Não apenas no significado de ser um episódio especial, né? De estar fora da série, fora da cronologia dos episódios de One Piece. Ah, Guto, mas eu não estou acompanhando One Piece no mangá, não estou acompanhando One Piece no anime. Não tem problema algum. Se você tem ideia das coisas que acontecem em One Piece e você está muito atrás, ou até mesmo você não assistiu One Piece, mas viu todo mundo comentando sobre esse episódio, pode assistir. Vai ter um, sei lá, um mini spoiler do episódio 500, 480 e alguma coisa. Mas imagino que nessa altura do campeonato, todo mundo saiba esse tipo de acontecimento que definitivamente vai se conectar mais com essa história. Mas, em Fun Letter, acompanhamos basicamente o ponto de vista de algumas pessoas comuns. Não vamos aqui acompanhar a tripulação dos chapéus de palha, não vamos acompanhar um núcleo grande da marinha, embora a gente passe por marinheiros, mas estamos aqui muito ligados a pessoas simples. Pessoas simples que têm sonhos, que têm vontades, que têm medos, que têm desejos, mas que elas são conectadas por uma coisa. Dentro do coração, de alguma forma, algum chapéu de palha acabou mexendo com ele. Temos os garotinhos, que são fãs do Frank. Temos a Gótica, que é muito fã do Brook. O marinheiro, que adora o Chopper. Os botequeiros do Power Scaling, que adoram conversar sobre quem venceria quem. E, por último, e não menos importante, duas figuras que são centrais para esse episódio. Primeiramente, o marinheiro, que é filho dos verdureiros. E a garotinha, que é filha dos atacadistas. Esses dois, prioritariamente, acabam carregando mais a narrativa, com muito mais peso para a garotinha, mas eles são os dois destaques desse episódio. E são maravilhosos. São maravilhosos. Basicamente, vamos cobrir aqui um pedaço da história em que os Mugiwara vão retornar a Sabaldi. Após os acontecimentos da Guerra dos Maiorais, após os acontecimentos da chegada no leilão de escravos, tudo isso já rolou, ficou no passado, e agora, aparentemente, eles vão retornar. E é realmente o fatídico dia em que eles chegam, que eles se reúnem mais uma vez, antes de descer para a Ilha dos Tritões. Mas, Guto, por que esse episódio, que é basicamente um recorte de várias pessoas que gostam dos personagens que a gente conhece, por que esse episódio acabou se tornando tão popular assim? Por que está todo mundo falando sobre ele? Eu acho que esse episódio, como um episódio de fã relacionado a fã, pessoas que são fãs dos Chapéus de Palha, acabou conseguindo sintetizar o que o público sente ao assistir One Piece. Não é apenas mostrar um monte de fanboys, alguns personagens que gostam, que idolatram as figuras dos piratas por aquele mundo, mas pessoas com complexidades, pessoas diferentes, pessoas com seus medos, pessoas que vivem a vida real, mas que dentro da jornada de algum daqueles personagens acabou encontrando um significado, acabou encontrando uma motivação, acabou encontrando uma luz que os guia em suas situações cotidianas ou não? Primeiro, pensando no filho mais velho dos verdureiros, temos ali um marinheiro não tão feliz assim com o seu trabalho. Ele não é um cara que tem tanto destaque, ele não é um cara que conseguiu grandes cargos, que tem grandes feitos. Ele é bastante calado, na verdade. Ele é calado enquanto o seu irmão mais novo é bastante tagarela. Irmão esse que tem mais destaque na marinha do que ele, que é mais forte do que ele, que se exibe muito mais, enquanto o irmão mais velho acaba ficando mais ou menos nessa sombra. E sempre nos é mostrada essa relação, em que o irmão mais velho é mais calado, mais contido, enquanto o outro vai se exibindo, vai falando, vai interagindo com as pessoas, e vemos que existe essa amargura. Até mesmo o próprio personagem confirma, dizendo que... E no meio de todas as graças, no meio das felicidades, no meio das risadas que vemos, temos esses cortes para momentos mais sérios, momentos que vão preencher justamente esse ganho de significado da jornada dos personagens principais. E para o personagem do marinheiro amargurado, isso foi no meio da grande guerra de Marineford. Ele estava lá lutando, ele era um daqueles figurantes que nós não vimos nos episódios que assistimos de One Piece. Afinal de contas, partimos de outro ponto de vista, um ponto de vista mais heróico, um ponto de vista maior, um ponto de vista mais importante, enquanto aquela cambada de gente estava ali participando da guerra. E bom, não era nem um pouco simples. O clima muda. Não estamos mais naquele bar dando risadas, não estamos mais pensando em coisas boas do presente, estamos no passado, sofrendo, um passado frio, um passado triste. A trilha sonora muitas vezes vai embora, fica uma ambientação apenas com os efeitos sonoros, para acompanharmos do ponto de vista desse marinheiro, como aquela guerra era muito maior do que ele, como ele se sentia pequeno naquela situação, como na prática, ele não tinha poder para fazer absolutamente nada, nem mesmo para proteger as pessoas que ele gostaria. E mesmo que ele afirme para a gente algumas vezes, mesmo que a gente já fique com um pouco de raiva do irmão dele, durante o episódio, temos uma situação ali em que as coisas mudam. No momento da guerra em que a perna do Oz Jr. foi cortada, e aquela grande camada de gelo foi quebrada, e todos os tiros do Kizaru vieram, a guerra acaba por se intensificar. E nisso, nosso marinheiro acaba danificando bastante a sua própria perna. Lembrando aqui desse simbolismo do Oz Jr. ter perdido a perna, dele ter machucado a perna também. E não apenas filosoficamente, como fisicamente, a perna ser aquilo que te faz mover, te faz andar, te faz seguir em frente. Ele tinha perdido essa capacidade. Ele estava com a perna muito machucada, estava em desespero, e tenta correr de tudo aquilo. E no meio da correria, ele acaba ouvindo o grito de seu irmão, e ele estava me chamando. Aquele cara que a gente viu no episódio, que a gente não gosta, chamou ele, gritou de maneira desesperada. E isso é interessante, porque é muito complexo para esse momento. Porque ele grita, e você, por conhecer os personagens de One Piece, já imagina que ele está gritando de uma maneira egoísta. Agora que ele precisou da ajuda do irmão, ele está gritando ele ali no desespero. Certo? Enquanto o irmão mais velho hesita em ajudar o seu irmão ou não, ele vê que o irmão apenas grita para que ele fuja. E isso é tão maravilhoso para a complexidade de personagem, porque a gente tinha visto esse irmão mais novo sempre como um babaca. Mas nesse momento em que ele está no meio daquela guerra, ele está gritando desesperadamente pelo irmão, não porque ele precisa ser salvo, ele já se entregou, ele já aceitou que ele não vai sobreviver. mas ele quer que o irmão se salve. Mas nisso, na hora que o irmão mais velho pensa em correr para um lado, vemos o Luffy correndo para o outro. O Luffy correndo para o outro, e completando a sequência de falas daquela cena, enquanto ele corria para tentar salvar o seu irmão. Então ficamos nesse impasse, ficamos nessa situação, em que o marinheiro que está agora machucado, sem a possibilidade de seguir em frente, desestruturado, desestimulado de qualquer coisa, vê no Luffy essa fagulha. Essa fagulha daquele pequeno garoto, que naquele momento era muito menor do que toda aquela guerra, mas estava enfrentando grandes e poderosas montanhas, para poder salvar aquela pessoa que ele amava. Então, o marinheiro se vira rapidamente, mesmo tendo perdido sua arma que voou longe, mesmo estando com a perna machucada, ele corre para salvar seu irmão. E esse momento nos é cortado nessa parte, nos vemos apenas depois que, bom, esse foi o momento que fez com que o irmão mais novo, conseguisse sobreviver. Afinal de contas, essa inspiração que o Luffy deu para o irmão mais velho, foi o que o fez continuar em frente. E é por isso que mesmo sendo um marinheiro, mesmo sendo uma pessoa que está ali, tecnicamente, contra os piratas, ele tem secretamente, sigilosamente, essa afeição, pelo capitão do chapéu de palha. E do outro lado, temos a pequena garota, adolescente, que está tentando se encontrar. Ela não é uma pessoa forte, que ela não é uma pessoa que se destaca em nenhum dos atributos, que seriam muito interessantes, para poder sobreviver nesse mundo tomado por piratas e perigos. E por isso, ela se sentia muito perdida. Da mesma forma que isso se conecta com muitos de nós, fãs de One Piece. Mas ela acabou encontrando numa figura um pouco controversa, para o status quo da sociedade, a sua luz, a sua esperança. E ela é a Nami. E é muito interessante a gente ver, do ponto de vista dessa personagem, que é uma garota, enxergar a Nami como esse seu caminho, esse seu refúgio. E ao mesmo tempo, é um episódio muito delicado, nesse sentido, da percepção feminina, de conseguir enxergar um ídolo, que represente ela mesma, conseguir enxergar todo esse caminho a se trilhar. Principalmente considerando que a diretora desse episódio também é uma mulher. Então ela consegue brilhantemente passar essa sensação, e passar a construção dessa personagem. Uma personagem que é extremamente fã da Nami, começa a buscar parecer-se visualmente com ela também, mas principalmente, quer ter o seu espírito. O seu espírito livre. Quer conseguir a independência que a Nami representa. Mesmo no meio de um monte de brucutus, monstruosos, musculosos, no meio de um monte de perigo. A Nami consegue a sua liberdade, e isso inspira aquela garota. Durante o episódio, ela tem apenas o objetivo de entregar uma fan letter, uma carta de fã, para sua grande ídolo, que passaria por ali naquele dia. Mas alguns empecilhos acabam chegando pelo caminho. Sempre o empecilho é claro de que ela é uma pessoa muito nova, ela é uma adolescente apenas, de que ela não tem toda a facilidade que as outras pessoas poderiam ter, de que ela não é tão grande, de que ela não é tão forte, de que ela não representa fisicamente essa resistência e força para lidar com as situações que ela é colocada. Seja tentando ultrapassar uma multidão de pessoas em que ela se vê fisicamente encurralada no meio daquela galera, ou até mesmo os dois encontros que ela tem com um marinheiro... Um marinheiro um tanto quanto problemático. Aquele cara que vem nessas duas situações para colocar ela no chão. As duas partes que esse marinheiro aparece, ela está colocada no chão. Na primeira vez, ele pisa literalmente na carta dela, pisando nos seus sonhos, pisando no que ela conseguiu absorver de mensagem, pisando no que a Nami representa para ela. E na segunda vez, estamos já na parte final do episódio, quando ela está quase conseguindo alcançar seus objetivos, quase conseguindo chegar na Nami, depois de usar o seu conhecimento, usar a sua inteligência para pegar um atalho, mas ela é impedida mais uma vez. Por um marinheiro nobre, riquinho, esnobe, que está apenas tentando ter mais destaque e não se importa com ninguém que está abaixo dele. E nessa parte, a direção da Ishitane simplesmente brilha. Inclusive, quanto à própria direção da Megumi, eu acho muito interessante um fator. Ela tem o tipo de direção que eu sempre admirei durante a minha vida toda, seja minha vida acadêmica, quando eu comecei a estudar isso na faculdade, mais de 10 anos atrás, ou até mesmo antes disso. Só que ela tem justamente a fusão de duas coisas. Ela sabe muito bem fazer planos contemplativos, em que a composição desses enquadramentos possui bastante significado, e ao mesmo tempo, ela não é apenas contemplativa lentamente. Ela tem também um traço muito forte da direção de significado dinâmica. Em que basicamente, muitos quadros que ela escolhe, muitos planos que ela coloca nessa direção, possuem muito, muito, muito significado, mas ela não necessariamente deixa aquela tela parada pra você contemplar, pra você aproveitar. Porque às vezes, é uma situação de pressão. É uma situação tensa, em que você vai apenas passar rapidamente por aquele pensamento, enquanto você tá sentindo ele. Nessa cena, por exemplo, o marinheiro Playboy, ele não tinha muito porquê impedi-la. Assim como ele não tinha porquê pisotear a carta dela, assim porque ele não tinha como agir do jeito que ele age. Ele age apenas porque ele pode, porque ele quer se destacar, porque, bom, ele é bastante egoísta e isso acaba afetando a vida de mulheres por aí, de mulheres adolescentes, de mulheres jovens, de pessoas comuns, principalmente de mulheres adolescentes. Você entende que tem um peso de significado maior quando a gente tá abordando esse tema aqui, do ponto de vista da personagem e considerando toda essa parte que a gente comentou sobre o que a Nami significa, sobre toda a jornada que a Nami teve até agora. E temos esse enquadramento em que ele vai andando enquanto vemos as pernas dela sendo arrastadas pra trás até chegar numa parte de sombra, em que ela faz uma resistência tentando se manter ainda nesse caminho iluminado. Mas aqui, as coisas mudam um pouco de figura. Ela está arrastada com seu corpo praticamente inteiro dentro da parte das sombras, enquanto o objetivo dela está naquela parte luminosa. E isso é sempre muito bom deixar claro, as pessoas acham que às vezes é um exagero de leitura de direção, mas isso é obviamente muito bem pensado em significado. Quando a gente pensa no status quo da palavra luz no fim do túnel ou a luz que você quer seguir e agora em One Piece isso ganhando ainda mais significado com o Deus do Sol, com a iluminação, com o amanhecer, com as sombras, tudo isso simbolicamente, semióticamente e até visualmente acaba se dirigindo sempre pra esse significado. Ela tenta se desgarrar do marinheiro, o corpo dela vai um pouco pra fora, ela pega um pouquinho de luz, mas é arrastada pra trás novamente e jogada no chão. Na hora que ela cai no chão, todos os seus sonhos se esfacelam como pequenos pedaços. Pequenos fragmentos daquilo que ela construiu durante todo esse momento, aguardando encontrar a Nami. Tudo aquilo que ela pensou, tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela analisou na personagem, na pessoa, pra ela, naquele mundo talvez estivesse se quebrando agora. Talvez ela nesse momento questione sobre suas novas convicções. Será que eu consigo viver desse jeito? Será que é possível viver desse jeito? Será que tudo isso que eu pensei é realmente verdade? Será que a Nami é daquela forma? Será que eu consigo? Será que eu posso? E todos esses pensamentos vão passando rapidamente na sua mente enquanto ela tenta se agarrar ao último pedacinho de esperança, mas ele também se vai. Suas mãos se vão ao chão sem força alguma, sem possibilidade de revidar. Então o marinheiro a lembra. Ela treme com muita angústia no coração. Ela tenta alcançar justamente aquela luz. A luz que trouxe todo esse caminho pra ela. Mas não é possível. A mão é posicionada nesse enquadramento bem próxima à luz. Ela quase conseguiu alcançar. Ela chegou muito perto de conseguir o seu sonho. Mas ele foi frustrado. E ela mais uma vez está na escuridão. E nisso vemos o que eu chamei de direção de significado dinâmico da Megumi Chitani. Em menos de um segundo, em apenas alguns quadros, cortamos pra um momento em que ela está no quarto dela. No quarto dela vem apenas uma luz pela janela que ilumina esse pôster da Nami, que ilumina a situação que ela está, a posição que ela está no quarto. Mas a luz rapidamente vai-se embora. Como realmente a luz do fim do túnel se acabando, passando o tempo em que ela poderia alcançar aquela luz, passando a possibilidade e ela apenas ficando caída. Você compreende que meros frames, meros segundos, pouquíssimo tempo é capaz de carregar um significado absurdo e faz toda a diferença? Por mais que seja pontual? Se você imaginar essa cena sem essa parte, ainda assim é uma cena muito bela. Mas você tendo esse momentinho, esse meio segundo pra pensar em que ela ficava todas as tardes, todos os entardeceres, a vida dela, pensando e planejando como que ela pode ter uma vida melhor, pensando na inspiração dela que está colocada na parede do quarto e agora não pode mais ser alcançada. Esse peso de significado é trazido com toda a força, por mais que tenha sido bastante rápido. Então ela chora, fica triste, vemos o enquadramento dela aceitando essa situação em que está, enquanto um pouco mais desse quadro é uma cor chapada, uma cor clara, mas ela está na outra parte, no outro terço da imagem, apenas com a escuridão. Temos o enquadramento do ponto de vista dela que está bastante embaçado por conta das lágrimas, mas então no meio disso surge uma esperança que está justamente cruzando o horizonte na parte iluminada. Surge essa ideia e ela consegue finalmente conectar algumas peças, ela consegue ter a ideia completa do que fazer pra conseguir se livrar dessa situação e chegar mais perto de realizar o seu sonho. No meio do bolo das outras pessoas importantes pra esse episódio que estão aqui cruzando procurando um lugar pra chegar na festa do Soul King, ela consegue se desvencilhar do marinheiro, pegar a carta que estava no bolso do outro marinheiro e então correr. Ela corre pelo navio, ela desvia de um marinheiro, desvia de outro e temos mais uma cena belíssima. Ela correndo no meio dessas sombras enquanto fala sobre a Nami ser sua esperança. E nesse momento uma luz se abre ao fundo dela, vemos ela ainda mais jovem olhando na parede e tendo essas primeiras ideias. E como cada pequeno momento desse foi suficiente pra ir colocando um pequeno pedaço na sua convicção, ao mesmo tempo esse momento é fundido com a determinação do irmão mais velho ao ver o Luffy. Esses dois paralelos do Luffy correndo pra enfrentar monstros inimagináveis ao mesmo tempo que ele estava se posicionando nessa guerra pra também enfrentar perigos que ele não tenha a menor chance mas vai mesmo assim pra proteger o seu irmão. Essa determinação também representa uma peça. A interação pura entre eles, a bondade, como eles se ajudaram acabam representando outras peças, as outras pessoas que estavam indo ali pro show do Brook que também estavam se ajudando fazem parte de toda essa história e como no fim das contas todas essas pessoas que foram movidas, todas as pessoas que foram mexidas pela trajetória dos chapéus de palha também contribuem pra montagem desse quebra-cabeças. Cada uma delas posicionando uma peça. Metaforicamente um significado muito mais belo afinal de contas estamos falando aqui de One Piece. E no final das contas essa carta que ela tinha pra entregar com toda essa mensagem, com todo esse significado, com toda a sua essência como ser colocada ali e representada por essa última peça, não é entregue. A carta é rasgada. Mas isso não significou a derrota, não significou a tristeza, não significou o abandono dos ideais. Muito pelo contrário. Essa peça foi fundamental pra que a jornada do chapéu de palha continuasse. A gente nem mesmo acompanhou esse outro ponto de vista, mas aqui poderia ter sido o final da jornada dos personagens que a gente tanto acompanha. mas no último momento ela vê a cena que ela queria. Ela vê o seu ídolo, a figura que a inspira, a figura que a faz mover pra frente, feliz junto com seus amigos, pronta pra entrar numa nova jornada. E ela chora aqui, mas dessa vez de alegria, de saber que aquele símbolo vai continuar perseverando. Não apenas no barco dos chapéus de palha, mas dentro dela mesma. E é por tudo isso que esse foi um especial que acabou se destacando dentro do fandom de One Piece, destacando dentro do mundo dos animes, porque ele não é apenas um especial que conversa com a história de One Piece, que vem acrescentar história, ele é tudo isso, mas ele é aquele especial que celebra o que One Piece acendeu dentro de todos nós. One Piece e o que tem